Muito bem, hoje aqui é a votação para a escolha dos conselheiros tutelares, são 28 candidatos e as eleições estão acontecendo em vários pontos da cidade, são 23 urnas eletrônicas em 15 lugares e aqui no Colégio Militar 2 de Julho também tem urna eletrônica para que as pessoas possam também escolher o seu conselheiro tutelar. As pessoas começam a chegar e ali a gente observa ali as pessoas já fazendo o seu processo de conferência, né, para depois fazer o voto. Hoje em toda a cidade de Caxias, ou seja, todos os munícipes podem escolher. Todos os eleitores podem votar, desde que estejam quites com a justiça eleitoral. Obrigado. Obrigado. Obrigado.